Olá, carinhos! Olá, meus amores! E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Então, como foi ali o trabalho com aquelas três primeiras aulas para vocês? Que falava sobre experiências, como é que foi a experiência com a pessoa idosa, a entrevista que vocês fizeram? Gostaram? Contribuiu bastante para a vida de vocês, não contribuiu? É lindo ouvir eles falarem, é lindo a gente saber respeitar a pessoa já de uma idade um pouco mais avançada que a nossa, porque eles têm experiências e vivência muito linda, muito grande, e eles têm histórias maravilhosas que fazem com que a gente se inspire a ser pessoas melhores, certo? Agora nós trabalhamos as três primeiras aulas falando sobre experiências de vida. Agora nós vamos falar mais três aulas sobre processo formativo. Então a gente vai se voltar agora para o nosso processo pessoal, para a nossa formação. Voltar ali pensando novamente no nosso futuro, depois a gente falar das experiências, vamos ali nos focar agora no nosso futuro, mais um passo para o nosso futuro. Então vamos começar falando dos processos formativos. O que são processos formativos? Vamos dar uma olhada no nosso slide. Qual o papel? Primeiro vocês respondam essas perguntinhas aqui para mim. Que papel os estudos ocupam na sua vida? É um momento ali que você sai só de casa? É um momento que você realmente está pensando aí no seu futuro? Que você sabe que vai contribuir ou você só vai para a escola porque seus pais mandam? Então qual é o papel que os estudos estão ocupando na sua vida? Você já pensou que percurso de formação você deseja trilhar? Nós agora vamos começar no segundo ano falando de trilhas de aprofundamento. Essas trilhas de aprofundamento, elas vêm aí dentro do itinerário formativo, auxiliar vocês a encontrarem uma trilha a seguir. Ah, eu gosto muito mais de humanas, eu gosto muito mais de exatas, eu gosto das linguagens. Então que caminho que você vai seguir? Ah, professora, eu gosto mais do trabalho no campo, gosto da agricultura. Qual é o seu caminho? Qual é o seu percurso de formação? Onde que você quer trilhar? Ah, eu gosto muito mais da agricultura. Vou trabalhar e vou estudar mais sobre isso. Posso ter uma formação superior para auxiliar no trabalho do campo? Tranquilo, gente. Então pare e pense. O que você quer trilhar? Você não precisa decidir tudo agora, tá? Mas você já pode começar a pensar no seu futuro, começar a trilhar a sua vida. Isso, assim, vai ser muito bacana. Porque quando a gente está trilhando, quando a gente está caminhando, né? A gente pode, no meio do caminho, desistir. Acontece. No meio do caminho, você diz assim, não, não é bem. Descobri que não é esse caminho que eu quero ir. Eu posso voltar? Posso. Posso ir para outro lugar? Posso. Porque ainda tem tempo. Sempre há tempo. Então busque pensar em algo que faz você se sentir bem. Algo que vai fazer você feliz. Porque se você faz algo que te faz feliz, que te faz bem, algo que você gosta, se você pensa nisso como sua formação profissional, isso vai ser maravilhoso. Porque você vai conseguir percorrer um caminho correto, você vai conseguir evoluir. E também, eu tenho certeza, você não vai ter o seu emprego ou o seu trabalho como um fardo. Como uma coisa ruim, uma coisa cansativa. Pelo contrário, você vai fazer bem, você vai fazer feliz. Porque você está escolhendo algo que te faz bem. Então, com certeza, quando a gente faz algo que a gente gosta, a gente faz muito bem feito. Para começo de conversa, vamos falar aqui um pouquinho desse carinha aí, ó, Lewis Carroll. Então, vamos ver? Vamos lá dar um zoom aqui para a gente poder ler. Ele nasceu em 1832 e morreu em 1898. Ele foi um poeta romancista e matemático em inglês. É autor das aventuras de Alice no País das Maravilhas, de 1865. Mas que é muito atual e que todo mundo aí, ou quase todo mundo, já assistiu o filme ou leu o livro. É um dos percussores da poesia de vanguarda. Em 1865, Lewis Carroll publica Alice no País das Maravilhas. A história de uma menina curiosa que se vê perdida num lugar fantástico Antes de ler o trecho, que se vê perdida num lugar fantástico. Olha o ponto, professora. Antes de ler o trecho em que ela encontra o gato e faz uma pergunta a ele, você responda. Responda a vocês. E depois, a prof também pode passar aí o filme que ela tem à disposição dela para que vocês assistam o filme Alice no País das Maravilhas, tá bom, meus amores? Então, antes de a gente ver o trechinho aqui que o Larry escreveu, dessa pergunta que o gato faz, ou, perdão, que a Alice faz para o gato, pensa, me responde uma coisa. Você é uma pessoa curiosa? Você gosta de se aventurar em coisas novas? Gente, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Se você disser para mim, olha, eu tenho uma coisa para te contar, mas eu só posso te contar amanhã? Nossa, eu nem durmo. Porque eu fico pensando o que é. E eu amo aventura, eu amo trilha, eu amo adrenalina. Você já conhece também, a outra pergunta, esse livro do Larry Scarrell, ou assistiu alguma adaptação para o cinema ou para a televisão? Se sim, o que você achou da forma com que a história é contada? Você já assistiu Alice no País das Maravilhas? Ou você já leu? Se não, você está, ó, ficando para trás, hein? Perdendo tempo. Mas vamos lá. Vocês têm aí o trechinho, tá? Dessa conversa do gato e está ali numa das atividades para vocês. E o que são os percursos formativos e o projeto de vida? Onde é que isso se encaixa? Onde esse percurso formativo, ele vai se encaixar na nossa vida? Como nós vimos até aqui, estamos o tempo todo em processo de quê? De construção. De construção. Embora parte da nossa formação, ela vai acontecer por meio das experiências cotidianas e do convívio com outras pessoas. É uma instituição de ensino que ela ocorre de modo intencional e sistemático. Ou seja, ali, uma coisa seguindo a outra. É o peso desse ensino formal, e o peso desse ensino formal é tão grande que costuma usar a expressão alma mater para designar instituições de ensino que formam intelectualmente seus estudantes. Então, a escola, essas formações de ensino que fazem você pensar, que fazem você ter uma visão do futuro, que investem aí em experiências pessoais, é a alma mater. Assim como a escola em que você estuda, assim como o curso técnico, um curso técnico que você pense em fazer, o que você faça, ou mesmo a faculdade que você pode vir estudar no futuro, vai ser a sua alma mater, vai ser a sua alma mãe. É aquilo que vai trazer o seu desenvolvimento. É o seu processo formativo que vai fazer com que você tenha um projeto de vida e você realize o seu projeto de vida de forma satisfatória. As instituições educativas pelas quais nós passamos, elas contribuem muito para a nossa formação cidadã e a nossa instrução também. sendo, portanto, o grande responsável por nossa interação, ou perdão, pela nossa inserção, interação também, né? Inserção na sociedade e no mercado de trabalho. Nós temos que começar a pensar no mercado de trabalho. Nós temos já, vocês estão aí no segundo ano, vamos começar a pensar no nosso futuro porque ele está batendo na nossa porta. Então, vamos pensar onde eu quero me inserir, onde eu quero estar no meu futuro. Nesses lugares também nós fazemos amizades, nós conhecemos pessoas que passam a fazer parte do nosso ciclo social, que são pessoas que contribuem para a nossa evolução, que são pessoas que contribuem para a construção de laços afetivos entre nós. Então, todo o processo de inserção na sociedade, que começa desde quando a gente é pequenininho, que vai para a escola pela primeira vez, são experiências e são processos que estão aí para fazer você evoluir cada vez mais, tanto como pessoa, quanto como um bom profissional. Assim, por meio do nosso percurso formativo, que nós nos construímos como cidadãos e profissionais do futuro, integrantes da vida escolar e comunitária também, nacional e internacional, quem sabe. E que nossas perspectivas de inserção no mundo do trabalho podem ser ampliadas. Vocês lembram das Head Skills e das Soft Skills? Que são aquelas habilidades que nós temos, as habilidades que já nascem conosco e as habilidades que nós buscamos nos aperfeiçoar mais para frente? Então, tudo isso está aí inserido na sua vida para esse seu processo, esse seu percurso formativo. Tudo fazendo parte da sua alma mater. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês. Estão preparados para descobrir as inúmeras possibilidades de um percurso formativo? Estão preparados para descobrir? Eu espero que estejam, porque agora é aquele momento, hein? A hora da atividade sobre o percurso formativo. Então, qual é a importância do estudo? Vocês têm aí já algumas perguntinhas para responderem, que estava no decorrer dessa nossa aula, né? Incluindo ali a perguntinha sobre o gato com a Alice no País das Maravilhas. Também as duas perguntas do início. E aqui a importância do estudo, que é a nossa base da atividade. Qual a importância de estudar? Você percebe o valor dos estudos no seu dia a dia? Você percebe a sua evolução? Você percebe o quanto ele faz bem para a sua vida? Analise o infográfico a seguir. E toda essa parte também vocês têm aí impresso, tá? Analise o infográfico a seguir, publicado pelo G1 de Notícias, com base em dados do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSP, sobre a relação entre salário e nível de escolaridade no ano de 2018 e depois responda as questões. Então, nós temos aqui o infográfico, vamos dar um zoom nele para a gente dar uma olhadinha nele melhor. Então, nós temos aí o primeiro efeito da crise, diferença salarial por anos de estudo volta a crescer. Salário por nível de escolaridade em 2018. Então, assim, são dados, galera, de 2018, tá? Então, é diferente, porque depois disso a gente ainda teve uma pandemia, a gente ainda teve muita coisa que aconteceu de 2018 até agora. Mas, pensando lá em 2018, que é onde a gente tem que se focar para a nossa atividade, as pessoas sem anos de estudo, 85,9,81. Essa quantidade aqui. Diferença salarial do ensino. Então, você tem que pensar nas cores aqui. Esse rosinha mais claro, até o ensino fundamental completo, tem 1.339,91 pessoas. Ensino médio incompleto, 1.365,43. Ensino médio completo, 1.823,84. Isso aqui é a quantidade de pessoas pesquisadas, tá, gente? Ensino superior incompleto, 2.217,82. E ensino superior completo, 4.911,66. Diferença salarial do ensino completo em relação aos demais. Você pode ver aqui a escala, o crescimento, né, que tinha o grande índice de pessoas sem estudo e os salários, né, que elas recebiam e assim as evoluções. Nós temos várias informações dentro desse infográfico que vai mostrar os níveis salariais. E aí, junto com vocês, vocês têm as perguntinhas, tá bom? Para que vocês desenvolvam essa atividade. Façam com calma, façam com tranquilidade todas as atividades passadas hoje. Termino por aqui a nossa aula e nós nos vemos na próxima aula. Um grande beijo e até logo.